Notícias Cervejeiras Com o patrocínio da cervejeria Andar de Cima Olá amigos e amigas gostam de cerveja No Notícias Cervejeiras da edição 104 do programa Sobre Cerveja Com o professor César Peixoto Com música da banda Links Instagram Links underscore D underscore Revenge Links com Y Também tem canal no Youtube Destacamos Agora temos sempre uma música abrindo e fechando os vídeos As bandas que desejarem divulgar seu material Podem entrar em contato pelo Whatsapp DDD 211988834944 Cada vídeo está aberto para patrocínio Se você deseja patrocinar pode entrar em contato pelo Whatsapp 21 988834944 Nossa degustação S está gelada nas quintas-feiras passa a ser ao vivo pelo Instagram Arroba Cesar PXT F1 Sempre às 20 horas Posteriormente o vídeo vai para o nosso canal no Youtube Essa semana em parceria com a cervejaria Andar de Cima Degustaremos Degustaremos A Rai Uma Session IPA A Smash Uma American IPA E a Tropical Storm Uma Double IPA A íntegra dos vídeos pode ser vista no nosso canal no Youtube Sobre cerveja com o Prof. Cesar Peixoto Assine o canal, dê o seu like nos vídeos Compartilhe com amigas e amigos Convide-as e convide-os para assinarem o canal também Nossas demais redes sociais onde publicamos as chamadas dos vídeos São o Instagram, arroba Cesar Peixoto F1 O Twitter, arroba Cesar Peixoto F1 E o Facebook, cesarpeixoto.info.beer Para contato temos o e-mail Prog sobre cerveja Tudo junto Arroba gmail.com E o WhatsApp DDD 21 988834944 A estrutura do programa inclui na segunda-feira O Notícias Cervejeiras E a sua versão em inglês O Beer News Na terça, a agenda cervejeira E o Bebendo Pelo Mundo Na quarta, o Flor de Lúpulo Que trata da diversidade no mercado cervejeiro E o Vai Que Atua O nosso sorteio semanal Na edição 104 Patrocinado pela cervejeria Andar de Cima O sorteado ganhará três rótulos A escolha da cervejaria Andar de Cima Na quinta, o S está gelado A nossa degustação ao vivo e interativa Pelo Instagram Às 20 horas da semana Com três rótulos da cervejaria Andar de Cima Nesta sexta, o Tecnologia Cervejeira Será às 20 horas Com entrevista com o pessoal do Complexo Cervejeiro De Rio das Flores Próximo à Valença, no Rio de Janeiro E completa a lista de vídeos da semana Com um ar se fosse sólido O nosso vídeo de gastronomia Querendo investir numa cervejaria na Austrália Está à venda a Blizzard's Brew House Localizada em Victorian Alps, na Austrália A cervejaria Brew Pub possui 10 tanques Num total de 11 hectolitros E 7.700 litros de capacidade de silo O Brew Pub responde por 54% das vendas da cervejaria Para maiores informações Código 610298173331 A cervejaria californiana Firestone Walker Acaba de chegar ao mercado brasileiro Através de importação realizada pela importadora Interfood Segundo a Brewers Association A Firestone é a vigência da maior cervejaria artesanal americana Em 2015, a Firestone foi adquirida pelo grupo belga Duvel Mortgat Produtora de marcas como Duvel, Vedet, Mara de Souza e La Chuf Os primeiros rótulos a serem distribuídos no Brasil Serão Regularize Jack, Union Jack, Luponic Distortion, Firestone Lager e Mind Haze A Interfood trabalha com a importação de uma série de bebidas para o Brasil Tendo em seu portfólio de cervejas marcas como Blue Moon, New Belgium, Brew Dog, Serra Nevada e agora a Firestone Walker As exportações da fábrica de molte da Coopers Brewery em Regency Park, Adelaide, Austrália Dobraram nos últimos 12 meses Apesar do impacto que a Covid-19 está tendo no setor cervejeiro em todo o mundo A Coopers agora está enviando cerca de 35 mil toneladas de molte por ano Principalmente para produtores de alimentos e cervejarias na Coreia do Sul, Tailândia e Singapura Com quantidades menores sendo vendidas para cervejarias e destilarias no norte e sudeste da Ásia A Coopers usa cerca de 15 mil toneladas por ano em sua produção de cerveja Concentrados de cerveja para cervejeiros caseiros e extrato de malte com volumes menores Sendo vendidos a outros fabricantes de cerveja e produtores de alimentos australianos A Thornbridge Brewery de Bakewell, Reino Unido Agiu rapidamente para moldar e diversificar seus negócios Para enfrentar os desafios apresentados pela Covid-19 Após o anúncio de que todos os pubs, bares, cafés e restaurantes deveriam fechar Thornbridge perdeu 60% de sua receita da noite para o dia A semana anterior ao anúncio também teve um enorme impacto nas receitas Pois as pessoas foram orientadas a ficar em casa, longe do setor do comércio A Thornbridge começou a implementar uma série de medidas para enfrentar esses desafios Para proteger sua equipe e reduzir o contato com os clientes Todos os bares da Thornbridge foram reestruturados como lojas de cerveja em garrafa Vendendo cerveja para viagem Os bares implementaram opções de compra e venda utilizando o drive-thru Os funcionários também distribuíram panfletos em suas áreas locais Oferecendo serviços de entrega para clientes e particularmente para idosos O compromisso à dedicação e esforço de todos os funcionários Bem como o apoio de clientes fiéis em um momento tão incerto Não passaram despercebidos Afirma a cervejaria Após uma vez de fechamento, a Thornbridge também concentrou seus esforços em sua loja online E em produtos embalados, garantindo a saúde e a segurança da equipe dos clientes As vendas online aumentaram 2.500% Seguindo um foco direto para atrair clientes novos e existentes E diversificando suas opções de cerveja para se ajustar ao novo mercado de bebidas em casa Como podemos ver, as estratégias adotadas com sucesso por uma cervejaria artesanal da Inglaterra Não diferem das adotadas pela maioria das cervejarias artesanais brasileiras A dificuldade maior está em obter um bom equacionamento das questões financeiras Sejam custos fixos, seja capital necessário para implementar as mudanças Na França, pelo menos 10 milhões de litros de cerveja serão destruídos Seguindo o que já ocorreu no Reino Unido Pois não puderam ser consumidos durante o confinamento Decretado para conter a pandemia do novo coronavírus O fechamento de bares, cafés, restaurantes e a paralisia da atividade turística E o cancelamento de todos os festivais e eventos Deixaram mais de 10 milhões de litros de cerveja A maioria em barril sem serem consumidos E não o serão antes do vencimento de sua validade Anunciou o sindicato da área A destruição desta cerveja também terá um custo não desprezível para as empresas Pois precisa ser realizada seguindo rigorosos procedimentos de gestão ambiental Diz o sindicato Cerca de 25% dos fabricantes de cerveja estão com as portas fechadas E 70% dos fabricantes relatam uma perda de 50% ou mais Na rotatividade de produto na França Ainda que o comércio online e o delivery tenham crescido Em relação aos tímidos números anteriores da pandemia A redução de faturamento é crítica E o futuro da indústria cervejinha em todo o mundo Bem como a maioria das atividades econômicas Ainda é incerto Com o patrocínio da cervejaria Andar de Cima Este foi o Notícias Cervejeiras da edição 104 Do programa Sobre Cerveja com o professor Sanzo Peixoto Com a música da banda Links Instagram Links Underscore The Underscore Revenge Links Com Y E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho